Acontece, quando ela quer poesia, maresia que corrói face ferro, transforma silêncio em bradado berro, momento é onde se cala o ego, pois quando ela quer, vira o que se quer, só pra testar nossa fé, vira amizade, vira amor, vida sacana, quer testar também meu temor, tão somente ironia como um clamor, sorria diante a dor, que se revira até reencontrar meu interior, tão antes escondido, torcido tê-lo perdido, quando antes acontecido, transformou o herói em vilão. Legenda Adriana Zanotto Então vida, até o próximo round, por hora encantada, mato freiras com socos na orelha, pois deixe-me viver, meu, walking around, até a findável hora de ressuscitar flores mortas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto